Três regiões de BH já superaram a média histórica de chuvas de janeiro. O domingo ainda será de temporais na capital. Assista agora em Últimas Notícias. Com chuvas intensas desde o início de janeiro, três regiões de Belo Horizonte já superaram a média histórica do mês. Segundo a Defesa Civil da capital, as regiões Barreiro, Centro-Sul e Oeste foram as mais atingidas pelas chuvas. Na região do Barreiro, já choveu 341 milímetros do dia 1º de janeiro até amanhã deste domingo, 09. A regional Centro-Sul foi a que mais choveu, com 377 milímetros nesses nove primeiros dias do ano. Já na regional Oeste, a precipitação foi 351 milímetros. A previsão da Defesa Civil é de mais um dia chuvoso na capital, que está sob alerta de risco geológico até a próxima terça-feira. 11. Um alerta divulgado pelo órgão mostra que pode chover cerca de 160 milímetros até segunda-feira. 10. A Defesa Civil pede que as pessoas se atentem a riscos de rachaduras nas casas e de afundamento de solo. Em caso de necessidade de vistorias, o morador pode ligar no telefone 199. A chuva intermitente que afeta Belo Horizonte causou estragos. Uma casa desabou na esquina das ruas Tupaciguara e Lavras, no bairro São Pedro, na região Centro-Sul, no início da noite deste sábado, 8. A reportagem apurou que o imóvel estava vazio no momento do acidente e ninguém se feriu. A Avenida Tereza Cristina, entre o Barreiro e a região oeste de Belo Horizonte, alagou no início da tarde de sábado, após o transbordamento do Córrego Ferrugem e do Ribeirão Arrudas. As avenidas do Canal e Senador Levindo Coelho, no Barreiro, também ficaram alagadas, por volta das 13 horas e 50 minutos do sábado, devido ao transbordamento do Córrego Jatobá. A Rua Vovó Faria foi interditada e, posteriormente, liberada, depois das 15 horas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.